Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato! E como vocês podem ver, a gente está aqui no sítio do Seu Juvenal. Seu Juvenal acabou de encher o coxo de ração para as vaquinhas, meus amigos. Então, não saiam do vídeo, fiquem com nós até o final. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para estar se inscrevendo, porque assim você não vai estar perdendo mais nem o vídeo. Vamos abrir a porteira aqui para o Seu Juvenal estar saindo dali. Vamos acompanhar o Seu Juvenal nessa lida, meus amigos, porque essa lida vai estar bem legal, turminha. Olha só, pessoal, o Seu Juvenal acabou de sair aqui do curral. Vamos fechar essa porteira aqui, vamos deixar fechada essa porteira para as vaquinhas não escapar, turminha. Muito bem, Seu Juvenal. Seu Juvenal é outro que está na lida, não é, Seu Juvenal. E olha só, pessoal, como vocês podem ver, a porteira acabou abrindo com vento, Tchê, mas que barbaridade, rapaz. Só falta as vacas escapar agora. Se essas vacas escapar, o Seu Juvenal não vai conseguir pegar ela, meus amigos, porque o Seu Juvenal não tem cavalo, Tchê. E olha só, meus amigos, lá fugiu a primeira vaca. E a outra vaca está saindo. Todas as vacas estão fugindo do curral, turminha. E agora, meus amigos, quem será que vai ajudar o Seu Juvenal? Eu sei que vocês sabem. E olha só, meus amigos, lá vem a vaca do sino. E a vaca. Eu vou tentar tocar essas vacas, mas não vai dar. E a vaca. E a vaquinha. Não deu certo, meus amigos. As vaquinhas não me escutaram. Todas fugiram ali de dentro do curral. Cadê o Seu Juvenal? A patroa está apavorada na janela. Olha só, a patroa. Juvenal. O Juvenal, a patroa, estava gritando. O Seu Juvenal veio correndo com os braços de pé. Acabou caindo. Coitado do Seu Juvenal. Se apavorou. Caiu aqui, que as vacas estavam tudo no campo dele aqui, ó. E agora, Seu Juvenal, te levanta, homem. Não te preocupa, Tchê. E olha só, meus amigos. Seu Juvenal está tentando tocar as vacas. As vacas estão invadindo a casa. E o Seu Juca acabou de chegar aqui. Ainda bem que o Seu Juca chegou, turminha. Não é, Seu Juca. Seu Juca já chegou aqui para estar ajudando o Seu Juvenal. Seu Juca, vamos ter que tocar essas vacas. Homem, as vacas acabaram escapando. Seu Juvenal acabou caindo ali. Mas que barbaridade, Tchê. Eira, vaca. Eira, vaquinha. Será que o Seu Juca vai conseguir tocar as vacas, meus amigos? Seu Juca montado no cavalo fumaça. Eira, Seu Juca. Toca essas vacas, homem. Eira, vaca. Eira, vaca. Eira, vaquinha. E o Seu Juca chegou bem na hora, meus amigos. Já está tocando as vacas aqui para o Seu Juvenal. Olha só, Seu Juvenal. Eira, vaca. Vamos ter que prender todas elas de novo lá, meus amigos. Se não, vai começar a comer as plantas da patroa, Tchê. Vai comer todas as flores da patroa ali, ó. Eira, vaca. Eira, vaquinha. Hum, hum. Toca, Seu Juca. Toca essas vacas, homem. Olha só, meus amigos. A gente já conseguiu tocar uma vaca lá para dentro do curral. Vamos estar tocando as outras. Eira, vaca. Eira, vaquinha. Toca, Seu Juca. Toca essas vacas, homem. E o Seu Juvenal lá. Seu Juvenal está gritando lá de longe para as vacas. Chega, Seu Juvenal. Eira, vaca. Eira, vaquinha. Já tocou... A gente já tocou três vacas, turminha. Olha só, pessoal. Falta mais umas vaquinhas que tem aqui. Eu acho que tem cinco vacas aqui ainda. Eira, vaca. Eira, vaca. Seu Juvenal está com um montão de vacas, né, meus amigos? Seu Juvenal começou a comprar as vaquinhas. Tem bastante agora. Eira, vaca. E vamos tocando, turminha. E vamos tocando. Falta quatro vacas. Seu Juca fez a volta aqui, meus amigos. Tem essa vaca do sino aqui, ó. Eira, vaca. Eira, vaquinha. Uh, lá foi uma vaquinha da raça charolesa. Essas vacas são muito bonitas, meus amigos. Olha só, foi direto na ração. Fiquem aí dentro, que aí dentro tem ração aqui. Aqui fora não tem vaca. Que barbaridade. As vacas escaparam tudo. Não dá para deixar a porteira aberta. Só que a porteira aberta acabou abrindo com vento, meus amigos. E agora, ainda bem que Seu Juca chegou aqui e está tocando as vacas. Falta essas duas vacas. Olha só. Uma das vacas escapou para lá. Vamos tocar essa vaca para lá, então, turminha. E se você está gostando do vídeo, só não esquece de estar deixando aquele like. E se ainda não se inscreveu no canal, corre lá para estar se inscrevendo. Assim você não perde mais nenhum vídeo. Olha só, meus amigos. Seu Juvenal saiu correndo para pegar aquela vaquinha que escapou, pessoal. A gente vai estar deixando outro vídeo na descrição desse vídeo aqui, turminha. Eira, vaca. Eira, vaquinha. Olha só, meus amigos. Seu Juvenal saiu correndo para tocar a vaca e a outra vaca escapando. Chega, Seu Juvenal. Toca, Seu Juca. Toca essas vacas, homem. E o Seu Juvenal não chegou para ajudar o Seu Juca, gente. E olha só. As vacas estão escapando tudo. Turminha, ficou faltando só essas duas vacas. Toca, Seu Juca. Toca as vacas, homem. Olha só, meus amigos. A vaquinha de S já entrou lá. Falta a vaquinha do sino agora. Eira, vaca. Eira, vaca. Muito bem, Seu Juca. Seu Juca, não perde tempo. Me fecha essa porteira, tia. Vamos ter que fechar bem essa porteira para as vacas não escapar, meus amigos. Seu Juvenal deixou essas vaquinhas presas aqui. Olha só. E já comeram toda a ração. Vamos ter que colocar mais ração, Seu Juvenal. Seu Juvenal prendeu ela, meus amigos. Porque Seu Juvenal vai estar vendendo essas vacas aqui. Seu Juvenal cria as vacas, engorda as vacas e vende tudo. Não é, Seu Juvenal? Muito bem, Turminha. Seu Juvenal falou que vai dar essas abóboras para ela. Seu Juvenal colheu essas abóboras lá na horta, meus amigos. Então vamos levar essas abóboras lá para elas. Será que elas vão gostar, Turminha, de comer abóbora? Seu Juvenal vai colocar aqui no carrinho. Está enchendo o carrinho de mão aqui, meus amigos. E vamos levar lá para elas comerem. Então pode levar lá, Seu Juvenal. Seu Juvenal vai pegar o carrinho de mão e vai levar lá agora, meus amigos. Olha lá, patroa. A patroa está lá na janela. Só cuidando, Seu Juvenal. Eira, vaca. Eira, vaquinha. Espera um pouco, Seu Juvenal. Eu vou abrir a porteira aqui para o senhor entrar lá, homem. Muito bem, Turminha. A porteira foi aberta aqui, ó. Agora Seu Juvenal vai entrar lá e vai dar essas abóboras para aquelas vaquinhas ali. Será que elas vão gostar, meus amigos? Eu não sei se elas gostam de abóbora. Vamos ver o que vai acontecer. Seu Juvenal falou que elas comem. Então vamos ver, meus amigos. Olha só. Seu Juvenal já virou ali no chão aquele montão de abóbora. Quantas abóbora tem ali, meus amigos? Eu quero saber quem que vai estar acertando. Não é, Seu Juca? Muito bem. Aquela vaquinha de essa já veio correndo comer, meus amigos. E não é que as vaquinhas gostam, Turminha. Elas gostam de comer abóbora. Vamos fechar essa porteira aqui para elas não escapar, né? Muito bem, Turminha. Vamos acompanhando. Não sai do vídeo. Fiquem com nós até o final. E quem quer aquele forte abraço no próximo vídeo, já pede para nós. Não deixa de pedir o abraço, meus amigos. Eravaca. Eravacinha. E se você está gostando desse vídeo, só não esquece de estar deixando aquele like. Não é, Seu Juca? Muito bem, Turminha. As vaquinhas gostam de comer abóbora mesmo. Agora fala para o Seu Juca quem é que gosta de dar abóbora para as vacas. É o Seu Juvenal. Muito bem, Turminha. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. A gente agradece de coração por terem acompanhado nós até o final. Fiquem com Deus. E a gente se vê na próxima. Tchau. 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 Aaaaaaah!